Se alguns irmãos já conhecem, depois já conhecem a igreja, Deus também está aí, espera, está tranquilo, é muito fácil, mas fácil que eu não abençoe com criança, porque eu não faço. Quando a gente está na igreja, eu fiz isso aqui, quando o céu de Deus está na igreja, está com Deus, está inútil, Deus está em baixo das mãos, não pode disponibilizar o que tiver aqui, vai se guardar as mãos. Alguém. Alguém chega alguém e um chiqueira todo mundo aí. Porque não tem nada, diabetes, alguém chega e alguém fazia pra ama, ele já sabeu, você secondly da igreja assim, vira assim, vai, aí você lá percebeu todo mundo aí, e foi esse chocolate, o amigo está pro céu da verdade, Dizendo toda vez aí que vocês Peguem o outro canto Faz uma música aqui Glória a Deus Aleluia Você sabe a toda vez E a vida em você Você fica animado Pode me ir no meu trabalho Mas você tem que ser E também sua luz Porque quando a gente se livrar Não vai dar nada Porque eu queria você Você fica animado Você fica animado E você fica animado E não vai sofrer você E também sua luz E também sua luz Não vai sofrer você Eu queria até a noite Eu tinha o outro canto E toda vez E eu lhe aceito Eu pude ver Eu queria ver Eu tivesse muito Eu tivesse muito Eu tivesse muito E também sua luz Obrigado. 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 Obrigado.